E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, já é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo Porque parece que eu demorei muito e acabei ficando sem memória Mas bora Ó, pior que eu tava no 39, mano Aí, fui Tá bom que eu já sei como passa de alguns Ah, pior que tá com volume, velho, o jogo Tirar aqui o barulho do jogo Aquela hora que eu fui me tocar tá com volume Vai Aí, fui E fui Aí, deu tempo, mano Que medo de não gravar, velho Até liberei o espaço excluindo a gravação do Minecraft Mas ainda tá disponível pra ver Só que exclui, só que ainda tá disponível Pegou aqui Vai Aí Ah, ali era um lugar pra se esconder, eu acho Só que eu nem uso aquele lugar porque eu acho totalmente desnecessário Foi Ah, eu acho que coisa mais difícil que isso, como o Undertale Ufa Vai, 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 vai Caxitas Cheetos Pelo menos não vai ter como a gente enfrentar o boss nesse vídeo Que vai precisar, né, dos bagulho do diamante Pra poder passar do boss Então, né, não se é necessário vou ter que passar do boss nesse vídeo não Ainda bem Que eu não sei nem quanto tempo ia dar esse vídeo Aí, foi Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Peguei Uh, uh Descendi Tipo Esse level aqui eu gosto bastante dele Principalmente essa partezinha aqui, olha Meu Deus Meu Deus, mano Deu lag ali no final Aí Ô Mano, o jogo fica dando lag aí com pica, né Aí, foi Foi, 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 foi Fica aqui embaixo Foi, agora por favor, jogo, sem dar lag Valeu, jogo Nossa, mano Tá aqui é o level que tem negócio secreto Só que eu tô cagando Nossa Peraí, prima, eu vou pegar aqui a chave Aí, agora sim Aí, agora sim Novo mecanismo do jogo Foi Foi Fugir Não sei por que ele tá passando por isso tudo, né Porque desde quando Um negócio vai ser tão tecnológico assim Ah, eu lembro dessa parte Desde quando um negócio vai ser tão tecnológico assim Nossa, mano Despertei meio tempo do que eu tinha demorado naquela outra gravação Ah, foi esse level aqui que eu fiquei demorando Pulou Gente, não Mano Eu morri no pior lugar pra se morrer do mundo Lago Por favor, mano Esse jogo não pode dar lag Se eu jogar com lag aí não dá Tem que jogar sem lag Isso é tranquilinho Que é tipo Aqui, ó Quer acertar o time Aí, tá Mano Eu sou um aslo, velho Sou um aslo Tá, vou passar Vou passar, mano Será? Ufa Vai Ufa Aí Foi pegar a chave Tranquilão Mano Contando que o jogo não dê lag, né Velho Vai Aí Deu Deu Consegui Mano Aí Aí eu fui burro mesmo Aí foi porque eu fui muito burro mesmo Desde quando eu me suicidar pra ir arrumar alguma coisa A única coisa que vai acontecer é que eu não vou morrer pra essa bolinha aqui que eu acabei de pular Aí vai devagarzinho, devagar se consegue Ufa, aqui agora é a parte que eu acabei de pular aqui, né? Consegui Ah, esse level Tem esses tiros aqui que ficando no espelho Não entende esse bagulho de tiro e no espelho ia acabar refletindo Eu sei que no Kirby tem isso No Kirby é cheio disso, aliás Meu Deus Que medo de morrer Tá ali no poste Na SF Zone Dane-se Vai 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 Aí Ah, e aí fica num ciclo infinito Muito obrigado, jogo Ah, não Mano, sério Eu vou demorar cinco anos Já tô até vendo Foi isso aqui, inclusive, o level que eu tinha parado Passei Ainda tem mais Você tá me zoando Ainda tem mais, mano Nossa Esse daqui eu vou ter que pensar Tá, não tanto assim Vai que dá pra passar tranquilo Tá, agora já esse daqui tem que pensar Aqui tem chave Ah, não Leva legalzinho até esse Esse leva até legalzinho, mano Ah, agora aqui mostra Galera, aqui tipo, mostra os níveis, né E tal, que você tem que E tipo, você tem que se lembrar, sabe Beleza, né Aí aqui você consegue ver, né E tal Quais são os níveis Os do fogo eu não lembro Ah, não Lembrei, lembrei Beleza, né E tal Aí aqui você consegue abrir o portão Que vai pro boss final Aqui nesse level aqui Nessa dungeon que a gente tava Aquela parte ali pra trás, sabe Aqui é onde tava chave Quem viu os outros vídeos, sabe Do que eu tô falando Se você não viu, vai ver Vai ver Porque senão você não vai entender nada Que tá acontecendo nesse Tá, bora seguir Só pra ver o que que tem aqui Tá, eu vou entrar no level do boss É, é isso Mas tá, eu deixando o vídeo por aqui Ok, gente Se vocês gostou Deixa o like E o próximo vídeo Vai ser coletando os diamantes Matando o boss Qualquer coisa Se não der Eu só mostro Só eu pegando diamante Ah tá, valeu E falou Tchau